Você já pensou em adotar um cachorro de uma dessas duas raças, mas não consegue decidir? Nesse vídeo do Preto Animal nós explicamos as semelhanças e diferenças entre o Rottweiler e o Doberman. Assim você pode descobrir qual deles se adapta melhor ao seu estilo de vida. Vamos lá! Para entender melhor as diferenças entre essas duas raças, nós primeiro devemos conhecer as suas origens. Começando pelo Doberman, que é um cachorro originário da Alemanha do século XIX. Ele foi usado como cão de guarda nos seus primórdios e hoje em dia é comum tê-lo em casa também como um cachorro de companhia, embora ele também cuide de propriedades. Já o Rottweiler é uma das raças alemãs mais conhecidas e também surgiu no século XIX. Ele era um cachorro que foi usado também para criar o gado e cuidar das propriedades. Atualmente ele também atua como um grande defensor, mas é comum encontrá-lo como cachorro de companhia ou até desempenhando tarefas assistenciais, tipo na polícia. Em relação às suas características físicas, o Doberman é um cachorro grande e atlético. O peso dele varia entre 30 e 40 kg e a altura até a cernelha fica entre os 65 e 69 cm. À primeira vista, ele é um cachorro muito mais fino e elegante do que o Rottweiler. Por outro lado, a pelagem dele curta e brilhante pode ser encontrada nas cores preto e castanho ou avermelhado e castanho, em diferentes tons de marrom. Você pode saber mais sobre as características do Doberman nesse vídeo que nós deixamos aqui em cima. A aparência do Rottweiler é mais robusta. Embora ambos sejam cachorros grandes, o Rottweiler tem uma constituição mais forte e mais musculosa, assim como o crânio e esse pescoço que são mais largos. Essa raça de cachorros geralmente atinge e até ultrapassa os 50 kg. Quanto à altura, ele é um pouco mais baixo do que o Doberman e até a altura da cernelha está entre os 58 e 69 cm. A sua pelagem também é curta, de cor preta e castanho. Agora vamos falar sobre o caráter dessas duas raças. Infelizmente, ambos têm essa fama de ferocidade e agressividade para algumas pessoas. O seu trabalho como cão de guarda, essa aparência poderosa e esse tamanho enorme, são alguns dos fatores que contribuíram para essa fama. Mas na verdade, quando eles são bem socializados, são cachorros super bem comportados, equilibrados, afetuosos e dóceis. Eles podem conviver em casas com crianças e até mesmo com outros animais. É verdade que a criação indiscriminada de ambas as raças deu origem a alguns exemplares de temperamento mais instável e nervoso. Mas da mesma forma, a socialização inadequada e a falta de estímulos e educação também podem alterar o caráter desses cachorros, causando problemas de comportamento. Mas é claro, todos esses fatores também podem acontecer em outras raças que nem sempre são consideradas perigosas por esse motivo. De qualquer maneira, ambas as raças fazem parte da lista de cachorros potencialmente perigosos. Então, para cuidar de um deles, é preciso cumprir uma série de requisitos que nós devemos avaliar antes de adotar. Agora nós vamos entender quais são os cuidados necessários para cada raça. O pelo curto do Doberman requer apenas algumas escovações ocasionais. Só que ele não oferece tanta proteção assim contra as mudanças de temperaturas. Então, ele não é uma raça muito adequada para a vida ao ar livre. Quanto à convivência, ele pode ter alguns conflitos com outros cachorros. Então, é importante socializá-lo e educá-lo corretamente. Assim, nós evitamos problemas de comportamento. Além disso, essa é uma raça que requer atividade física média alta. O Rottweiler, por sua vez, não precisa de muitos cuidados para manter a pelagem. Basta algumas escovações ocasionais. Além disso, também é muito importante estimulá-lo mentalmente e socializá-lo corretamente. E diferente do Doberman, ele precisa de um pouco mais de exercícios físicos. Nesse vídeo aqui em cima, nós explicamos como educar um Rottweiler. Quanto à saúde, o Doberman, por ser uma raça de cachorro de grande porte, está sujeito a alguns distúrbios como a torção gástrica e problemas nas articulações. Ele também tem uma tendência a sofrer de problemas cardíacos. A sua expectativa de vida é de 12 anos. O Rottweiler também é uma raça de cachorro de grande porte e também é propenso a torções estomacuais ou problemas nas articulações. Ao contrário do caso anterior, o Rottweiler se destaca pela tendência ao excesso de peso. E daí vem a necessidade dos exercícios e não abusar da comida. A sua expectativa de vida também é de 11 a 12 anos. E aí, qual dessas duas raças se adequa melhor ao seu estilo de vida? Até o próximo vídeo, peritas e peritos!